E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Playstation. O jogo da vez é o The Crew 2. É final de semana gratuito, hein? Bora lá? Ai, delícia! Então bora lá, já tá aqui na página do Ubisoft, The Crew 2, Free Week, Julio... Julio? Ró? Do dia 8 até o dia 12 vai tá free, final de semana gratuito no... Eu não entendi o que ele falou. Final de semana gratuito de The Crew 2, do dia 8 a 12 de julho. Ró, bacana, hein? Uhul! Aqui ó, Playstation também tá liberado, hein? Felicidade! Ok, aqui na Play Store, The Crew 2. É o True Real, hein? Você baixa ele, é o completo, né? Vamos lá adicionar ele aqui. Já tá adicionado na biblioteca, né? Vamos baixar aqui, né? É claro! Muito bacana, hein? Avião, carro de corrida, moto... Até o Camaro, parceiro, ó! Só que é vermelhão, hein? Não me diga! Beleza? Ele tá disponível no final de semana. Trial, você pode baixar e jogar à vontade, hein? Se você aguentar jogar até o final, ó... Você pode matar esse final de semana todinho e salvar o jogo, hein? Beleza? Caso você queira comprar, que tal o valor dele? O Gold Edition... Quê? Tá 59,98. Tá 80% de desconto. Com a Plus, hein? Oh, meu Deus! Que beleza! Tá bacana! O Special Edition... 45,98. Economia de 80% com a Plus. Bacana, hein? Olha ele aqui, ó... Eu joguei um pouco desse jogo aí, é da hora, hein? Eu não sei... Mas... É show! Beleza? Tá dica final de semana pra jogar à vontade de jogo novo, beleza? Tá gratuito pra você jogar até o final sem aguentar, hein? Show de bola, beleza? É isso aí, pessoal! Se você gostou da dica, eu vou deixar na descrição do vídeo o link. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha em cima do canal, hein? É nóis, Alain! Fui! Prostam só!